Mas uma parada que eu vi de vocês também, que tipo, além de, pô, até aquele boom, primeiro assim, só que vocês foram mantendo muito, acertando uma atrás da outra. Como é que era na cabeça de vocês? Tipo, mano, meio que, não sei, ao meu ver que era público, tudo que vocês soltavam, blau, blau, blau. Então vocês manteram um tempão São Paulo assim, tocando para o canal. Nossa, eu lembro uma vez que eu lancei a Boutico. Boutico é assim, ó. Mano, o Pereira fez essa música, mano. E eu lancei a prévia no Face, aí eu fui cantar em Porto Alegre, todo mundo cantando. Eu lancei num dia, no outro dia tava todo mundo. Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga o boutico. Tinha nem, não tinha nem videoclipe, não tinha nem, foi só a prévia, rapaz. Que isso, mano, como assim, mano?